Música Música Durante a minha vida toda eu pensava E ser honesto, educado, bastava Ajudando na estrada, com as portas fechadas Não tem que essa vida, é só de fachada Na minha frente amigos, contra as safacadas Tem momentos na vida que tem que entrar na batalha Mas se você for o fraco, você deixa a trabalho Andando na escuridão Um momento de solidão Andando na escuridão Morrendo de paixão Andando na escuridão Uma vida toda em vão Andando na escuridão Ao passo da depressão Música Música Anote minhas palavras, você vai entender Eu lamento, mas no início você vai sofrer Escuridão é uma metadeira pra você aprender Que terá escolhas difíceis, que sem querer Magoar a atenção te encosta, você vai ver Mas se tiver coração mole, não vai vencer Tenta aprender a derrubar tudo e todo e sem se arrepender Andando na escuridão Andando na escuridão Um momento de solidão Andando na escuridão Morrendo de paixão Andando na escuridão Uma vida toda em vão Andando na escuridão Ao passo da depressão Música 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 Música